Aqui no Mutirama, o que não falta é opção para a molecada ficar feliz. Carrinho de bate-bate, no avião, muitos brinquedos, quase todos. No trenzinho e no castelo. O que você mais gostou mais? O castelo. Trenzinho, bate-bate, aviãozinho, roda gigante, as crianças adoram mesmo. Vocês são gênios? É? Você já brincou de que aqui? Eu brinquei de Hulk. Hulk? E você? Tio Melaria. O que é mais legal de ficar aqui no parque? Vem cá. Mandar os trenzinhos. Vada de dentinho. Ixi, que vai ser legal, né? Vai ser muito legal. Pode até ter fila, afinal o parque agora é de graça, mas isso não atrapalha não. Vale a pena, vale a pena. Tudo tem fila hoje em dia, do banco ao hospital, então levar para divertir não vai pegar fila? Normal. Ter paciência eu acho que dá para brincar em cada brinquedo. Uma dica para quem quer menos fila é vir para o parque mais cedo, que é quando tem menos gente. No domingo deu até para fazer um piquenique e aproveitar a sombra. É bom para passar um tempo com a família, porque a gente geralmente não tem muita coisa para fazer, né? E a gente reúne para passar o tempo com a família. Ah, legal. E aí, sei o que você achou de montar o piquenique aqui no parque, vai aproveitar e vai brincar também. Uai, foi divertido, porque aqui não está sol, né? E eu estava torrando ali e eu estava com fome. Então foi divertido. O bicho da seda e a montanha-russa estão na fase final de testes. Os brinquedos devem ser liberados essa semana. Todos os brinquedos estarão 100% em funcionamento. Nós temos a montanha-russa e o bicho da seda que estão finalizando e a partir do final de semana que vem, todos eles estarão funcionando. E para atender a garotada que está de férias, o parque tem horário especial a partir desta semana. Vai abrir na terça-feira e vai até domingo. De terça até sexta, começa às 10 da manhã e vai até às 5 da tarde. E no fim de semana abre um pouquinho mais cedo, às 9h30 e vai até às 5h30 da tarde para dar tempo de todo mundo vir e brincar. Para aqueles que quiserem se divertir no mutirama, possam vir e sem nenhum contratempo, sem nenhum tipo de problema. Aqui nós queremos ver as famílias com alegria.